graça e pai da passagem de Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube professor psicopedagogo Carlos Alves e seguir as redes sociais abaixo eu gostaria de pedir aos amados amigos e irmãos que dessem o seu like se inscrevam dê um toque no sininho para receber as notificações diárias porque eu posto vídeos todos os dias e o Youtube não está entregando e eu gostaria de agradecer desde já os mais de 500 e 600 inscritos do meu canal que o Senhor venha abençoar a tua vida em nome de Jesus a nossa meditação diária fica em Apocalipse capítulo 18 versículo 9 que diz e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu, aleluia, incêndio chorarão e prantearão aqueles cujo interesse principal era o dinheiro o luxo e a satisfação do prazer que era o Deus de suas vidas já não podem tirar proveito de suas mercadorias pois acabaram as suas riquezas Tiago capítulo 5 do 1 ao 9 aqui Deus manifesta com clareza sua repulsa a negócios e governos que firmam na avareza e no poder opressivo Deus está contra os que buscam as riquezas conforto e prazer desprezando os modestos valores de Jesus Cristo aqueles que vivem no luxo e nos prazeres ignorando a Deus serão abatidos pela sua ira o Senhor fala aqui que não é que nós possamos ter riqueza podemos ter riqueza mas não podemos nos afastar de Jesus Cristo temos que arrepender dos nossos pecados aceitá-lo como nosso único e suficiente salvador fugir da imoralidade da idolatria da fornicação do adultério da feitiçaria da iniquidade de tudo que não agrada a Jesus Cristo riqueza podemos ter a maior riqueza é a nossa salvação se você não aceitou a Cristo como seu único e suficiente salvador faça ainda hoje porque só ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao paz se não for através de Jesus Cristo lembre-se que a salvação ela é individual ela não depende de pastor de evangelista de missionário de presbítero de diácono depende de mim e de você que neste dia você venha meditar na palavra de Jesus Cristo e colocado em prática orar rejuar e se consagrar que neste dia você traga cura salvação libertação renovo porta de emprego causa de ser liberada e que você venha liberar o perdão e viva para a glória de Deus graça e paz para a glória e a glória